Cheguei! 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 Primeiro de tudo, já se inscreve aqui no canal pra você ficar aqui pertinho de mim Eu pedi pra vocês mandarem perguntas de mãe de maternidade lá no Instagram Já separei aqui e vou gravar pra vocês. Mas eu não gravo nesse cenário, né? Porque caiu dois quadros, tá bom aqui? Caiu outro aqui. Então eu adaptei, agora sou grava sentada aqui desse porquinho. Beleza? Beleza, criança! Vamos começar o vídeo, não vou ficar enrolando de novo. Vamos lá! Acebrei várias perguntinhas aqui pra você ir. Ariane Underline Moitinho perguntou É que Lucas já faz birras? Tem uma baby de um ano e quatro meses e estamos nessa fase difícil. Como você reage? Gente, toda criança faz birra. Só que umas vão começar antes e outras vão começar depois, né? Dizem que as birras ficam mais intensas lá pros dois anos, tá? Depois tem uma fase lá dos seis anos também que a criança fica difícil. Assim, cada criança tem uma fase. O Lucas ele já faz birra, ele já se joga no chão e a cara inclusive vai no chão muito, né? Mas assim, a gente tem que ter muita sabedoria e a gente não pode trazer os vícios da nossa criação de coisas que a gente passou pra criação dos nossos filhos. Eu tenho lido muito sobre disciplina positiva. Então assim, eu evito ao máximo ser muito rude com o Lucas, mas eu repreendo, falo com ele mais grosso, mudo o tom de voz, né? Porque eu tô sempre me encanhando e aí, ah, de bonita, eu não vejo meu mano. Agora eu vou falar sério, Lucas, tô falando com você. Tô tipo, já mudo o tom de voz, ele já tá ligado, já. Apesar de ele não falar muito, ele já super entende o que que ele pode e o que ele não pode fazer. Tanto que às vezes ele vai fazer uma coisa lá que ele sabe que ele não pode, tipo, mexer a porta da sala. A porta da estante da sala que a gente quer de vidro. Ele pega e bate pela porta, eu já olho pra ele assim, aí ele vai vindo assim, ó. Tipo, vou me ser, ele morre. Aí eu, vai e sei. Às vezes ele mesmo olha pra mim e fala assim, ó. Com o dedinho que sabe que não, mas vai lá em média. Então assim, porque eles não tem a noção ainda, completa, não é uma criança maior, né? Nessa fase de um ano e pouco, o Lucas tá com um ano e seis. Eles não tem a noção completa de que, sei lá, acho que eu não tenho entendimento 100% de que pode. Eles esquecem. Educar é muito difícil. Então a gente tem que fazer aquilo ali dez vezes, porque eles vão aprender com repetição. Dez não, gente. 1 milhão, 6,99. A S.O.P. Vicente. S.O.P. Vicente. Gente, o Lucas se engasgar, engasgar mesmo, de ficar engasgado, entalado, de ficar desesperado e nunca aconteceu. Mas ele dava muito aquele refugso de... Pera aí? Sei lá que fala. Desenvolvi. Não sei falar, não. Marcelo vai botar. Rapaz, isso eu não sei, não. 1 milhão. 1 milhão. 2 milhão. 2 milhão. 2 milhão. 2 milhão. 3 milhão. É um refluxo que faz justamente para o bebê não se entalar, para ele não se engajar. Então dá aquela lança de vômito. Então ele dava muito, muito. Até hoje dá, né? Inclusive. Quando ele, sem querer, engole uma coisa sem mastigar, e aí ele vai sentar lá e dá esse reflexo, né? Mas se engasgar, engasgar não. A Pathy Medeiros 2. Vou ter a sonhada paciência. Estou querendo bem, sabia? Porque às vezes grito e depois já choro arrependida. Isso aí é muito normal, gente. Assim, não só com os nossos filhos, mas na vida. A gente vai ter momentos que a gente vai estar sem paciência mesmo, entendeu? Então assim, às vezes a gente está mais cansada. Às vezes a gente não dormiu bem a noite. Ou às vezes a gente trabalhou mais e a gente está mais cansada. Isso é normal. Não se culpe. A gente já carrega uma culpa muito grande. Não precisa você se culpar. E assim, eu falo para você que toda vez que eu perco a paciência mesmo com o Lucas de eu ficar mal. O que acontece? De eu ficar super mal. Falei, cara, por que tá fazendo isso, cara? Às vezes tem tanta boa carinha com essa criança. E ele tá lá quase dando a minha cara. Que já aconteceu também. De vir me beliscar. E isso assim, você se sente frustrada com a mãe, né? Quando tu fala assim, caraca, que merda de mãe que eu sou. Eu, pelo menos, eu me sinto assim. Mas toda vez que eu perco a paciência, eu falo uma coisa para vocês. Primeiro de tudo, eu agradeço a Deus. Eu olho para o meu filho e falo, meu filho tá bem. Então assim, toda vez que eu penso em perder a paciência, eu falo, eu agradeço a Deus. E peço a Deus que me ajude a ter paciência. Ele tá bem, tá com saúde. Tá com um probleminha ali e outro ali de falta de paciência, de birra, de não sei o que. Você tem que, sabe, procurar uma coisa dentro de você que vai te fazer bem. Que vai te fazer você ter aquela paz. E eu, quando eu quero ter paciência, eu penso nisso. Exatamente nisso. Quantas mães estão sofrendo com seus filhos com outros problemas. Que não seja birra, que não seja bater, morder, né. Quantas mães estão sofrendo com seus filhos, de repente, com uma doença. No hospital, tratando de um câncer. Quantas mães estão sofrendo com outros problemas. Então eu paro e penso assim, eu vou me dar paciência. Quanto é essa criança dos joelhos. Aí eu engulo assim. Vamos lá, eu dou uma ignorada nele também. Às vezes o Lucas é assim também. Uma dica pra você, tenta ir na tua casa. Quando a criança tá fazendo um negócio que tu sente que ela tá fazendo pra te irritar. Acontece isso? Toma uma ignorada nela. Não valoriza. Aí para de fazer. Às vezes o Lucas faz isso também. Porque criança... Criança não vai levar. A Maíra Anderline Brito. É, vocês também dão banho de chuveiro no Lucas ou só na banheira. Beijo pro meu Isaac. Beijo, Isaac. Gente, eu dou banho nele em qualquer lugar. Dou até no tanque, às vezes. Quando eu tô lá no primeiro andar que ele caga, eu vou dar banho lá em cima, nada. Vou subir aí sem banheira, nada. Eu dou banho no Lucas no chuveiro, dou banho no tanque. Dou na piscina ali, no chuveiro ou na piscina. Dou em qualquer lugar. Mas dou no chuveiro sim. Vou deixar umas podinhas aí pra vocês. Inclusive banho de chuveiro é a melhor coisa pra você ter aquele momento com seu filho liso, que o Lambana encanta, brinca, é maravilhoso. Joselaine Cruz Underline. Como consegue limpar o nariz dele com soro sem que ele reclame? A pergunta deveria ser, como você consegue limpar o nariz dele com soro, né? Porque sem reclamar é impossível. Ele sempre reclama, gente. Tipo assim, hoje ele deixa mais do que no início. Mas tem dia que ele tá afim. Ontem mesmo a gente tentou duas vezes e não conseguiu de jeito nenhum. e eu não queria irritar ele porque tava na hora dele dormindo. Mas toda vez ele dá uma reclamadinha de leve, que é uma coisa chata, né? Tipo, tá com cinco milho de soro, não tem daí. Abre esse olho, vamos fazer. Ó, vamos fazer. Abre esse olho. Vou fazer, narizinho. Deixa a cabeça. Tá bom. Tá bom. Mas aí ele reclama. Mas a gente faz, porque é muito bom. Depois que eu aprendi a fazer lavagem nasal, o Luca, ele não fica mais tipo se estendendo com aquele resfriado, com aquela gripe, com aqueles sintomas horríveis. Passa muito mais rápido e fica muito melhor pra dormir. Sabe? Quando você faz a gente dormir maravilhoso. A Dayana aponta o Liese. Rotina por aqui é tão difícil. Como você fez pra estabelecer horários com o Lucas ou com vocês? Gente, é... No início, quando eu falei de rotina pro Diego... Vou fazer ótimo, né? No início, quando eu falei de rotina pro Diego, o Diego falando assim, Nossa, é muito chato a rotina, né? Você fazer aquelas coisas no mesmo horário e não sei o quê. E eu fui mostrando pra ele que a rotina, na verdade, ela não é pra te prender. A rotina, na verdade, ela te liberta. E isso eu aprendi no curso do Toqueiroz também, gente. Porque, tipo assim, até você chegar a estabelecer a rotina, você meio que fica naquela pressão de fazer a rotina e tal. Beleza. Mas quando você estabelece a rotina, os horários certinho, você consegue se programar. Por exemplo, eu sempre falo isso pra vocês aqui. Depois que eu fiz uma rotina pro Lucas, ele mesmo já pede pra dormir. Ele meio que já fica dançado naquele horário. Então assim, eu consigo prever que às 8h da noite eu estou aí juntando. Porque, no máximo, às 8h ele vai estar dormindo já. Então assim, você consegue prever. Quando a criança não tem rotina, acaba que um dia dorme meia-noite. Outro dia dorme 2h da manhã. Outro dia dorme 9h30. Outro dia cansou muito, dormiu 5h da tarde, só vai dormir lá pra meia-noite. Então assim, a rotina ela pode parecer chata no início, mas ela não é pra te prender. Ela é pra te libertar. E como que eu fiz a rotina? Fui estabelecendo as regras desde 3 meses. Porque 3 meses o Lucas lavou o peito e eu falei, cara, eu não preciso mais ele ficar no meu quarto. Eu até tenho um vídeo aí pra vocês. Contra o Marcelo, aquele vídeo que eu botei que o Lucas estava dormindo no quarto dele que eu sofri mais que ele. Falou, não vou conseguir dormir no nosso quarto porque é muito longe. Ele falou, nossa, é muito longe mesmo. 50 minutos pra você chegar lá. Tipo, pai é tudo prático, né? Pai é tipo assim, cara... Ele tá bem, ele tá dormindo. Se chorar, a gente vai ouvir. Mas não sei, eu sou meio assim mesmo. Mamãe de vocês me entendem. Ou eu sou doida mesmo? Por 3 meses ele foi pro quarto dele. A primeira semana foi difícil porque eu tava muito acostumada com ele dormindo no meu quarto. Mas por 3 meses ele não tava mais arrumando no peito. Eu só tinha que dar uma madeira. Então ele foi pro quarto dele. Foi dali que eu comecei a estabelecer os horários. Comecei vendo pela hidragem de sono, né? Que você tem que ver de acordo com a idade do seu bebê. As horas que ele pode ficar acordado. As horas de sono, mais ou menos, que ele tem que tirar durante o dia. Se é uma ou duas ou três sonecas, dependendo da idade do seu bebê. E daí fui fazendo isso mês a mês. Ah, tá com 6 meses. Tem que dormir tanto tempo. Tem que dormir tantas sonecas. Ah, pode dormir no máximo tal hora da noite. E assim foi indo. E fui fazendo isso desde 3 meses. Então assim, hoje o Lucas tá com um ano e meio. E a rotina é bonita. Raramente sai da rotina. Tipo assim, só quando vai viajar mesmo que acaba saindo um pouquinho. Mas geralmente até em viagem eu consigo manter a rotina. Isso é muito maravilhoso. Você sentiu muita insegurança nos primeiros meses? De chorar quase todos os dias? Eu não sei. Quando o Lucas nasceu, tipo assim, é muito louco isso. Porque até o bebê nascer, você é apenas gestante. Você não é mãe ainda assim. Você não sente aquele negócio de mãe, aquele peso. Você tá sério. Gestante. Ah! Pode ir com flor. Pode ir com mão na barriga. Enquanto você é gestante, meu amor, não caia a ficha ainda dessa cobrança, dessa culpa. Isso que você tá falando, dessa insegurança nos primeiros meses de chorar quase todo dia, se chama puerpério. E não é só também insegurança porque você se tornou mãe. Porque é uma bomba de hormônio que tá em cima de você. E você fica tipo assim, você quer chorar, você quer rir. Às vezes você tá rindo, tá chorando. Às vezes tu quer ir embora, tu quer fugir. Mas tu quer levar o bebê, depois tu não quer levar o bebê. É uma coisa muito louca. Mas o que eu posso falar pra vocês, é que eu senti tudo isso com muita intensidade às vezes, com poucas intensidades. Tem várias fotos chorando. Quantas fotos chorando aí no Marcelo? Muitas fotos chorando. Eu chorava, tirava a lei e chorava. Pegava o Lucas e chorava. E eu voltava pra dormir e chorava. Ficava pensando no futuro do Lucas. Como que eu ia ser mãe. Isso se chama puerpério, isso passa. Então fica tranquila, é normal você sentir isso. A GELTOLASE. GELTOLASE. Lucas já pegou gripe na escolinha aqui, minha já pegou na primeira semana. Tamo junto! Primeira semana pegou também. Talita Anderlaine Dias. Deixa de sair ou aceitar convite por conta da rotina de sono do Lucas? Na verdade, na verdade, na verdade. Tô deixando de sair por causa da pandemia. Então nem tem como responder essa pergunta. Porque tipo assim, o Lucas tava com 6 meses quando... 6 meses, né? Quando começou a pandemia. Então desde que começou a pandemia, eu não vou mais pra restaurante. O que eu fiz foi depois de... Que começou a flexibilização. Em outubro eu fui pra um resort com o Lucas. Mas só viajei e fiquei 4 dias fora. Depois eu aluguei uma casa e fui só com a família. Então assim, saindo pra restaurante, pra ir fazer... Eu não tô fazendo isso. Eu tô ficando em casa mesmo. Tipo, só sai se for pra ir pra um lugar com a minha família que eu sei que tá em quarentena. Ou receber alguns amigos aqui em casa que tão fazendo quarentena também. Então assim, eu nem sei te responder isso. Não vou falar pra você que eu deixei de sair por causa da rotina do Lucas não. E nem deixei de fazer coisa por causa da rotina do Lucas. Porque como eu falei pra vocês, a rotina ela não te prende. A rotina ela te liberta, sabe? Então eu... É só marcar no horário que eu já sei que ele vai tá dormindo. Tipo, depois da noite ele vai tá dormindo com certeza. Então assim... Acho que não. Acho que nem se tivesse pandemia eu não teria deixado não. Porque a rotina ela é vida. Juliana Alves, underline semi-joint. Como faz o milagre do filho dormir na cama dele? Gente, tem um vídeo aí. Esse vídeo que eu botei uns trechos aí no início. Que eu falo pra vocês que ele foi dormir no berço dele por 3 meses. Que na verdade, gente, tem até outras... Tem outras perguntas aqui sobre cama compartilhada se não me engano. Quer beber? Ó, tem uma outra aqui. Camila 10 Adelaide Santos. Como você fez pro Lucas dormir no berço dele? Tem uma bebê de quase um ano que dorme no meio de nós. Então assim, gente. O Lucas, desde o início, ele nunca dormiu cama compartilhada 100% com a gente. Às vezes tinha dele tá passando pela esterogestação. Est... Esterogestação. Não é isso, Marcelo? Não sei. Est... Est... Não vai sair. Esterogestação. É uma fase que o bebê passa até os 3 meses, se eu não tô enganada. Que o bebê chora muito sem motivo. E fica uma hora chorando. Ele só quer colo. Ele só quer ser balangado. Fica ali e tal, não sei o que. E o Lucas passou por essa fase. O que que acontece? Nessa fase aí, às vezes eu botava o Lucas no colo. Dormia com ele sentado no meu colo. Então eu botava ele aqui no meu sovaco. Pra quem dormia, eu conseguia dormir. Só essas vezes bem no iniciozinho. Antes de 3 meses. Depois, o Lucas sempre dormiu no meu quarto. Quer dizer, depois de 3 meses não. Até os 3 meses. Mesmo assim, nos dias que ele não tava com esse babado aí de chorar pra caraca. Ele dormia no meu quarto. Mas ele dormia no bercinho. Então desde o inicio, ele nunca dormiu na cama. Então é muito difícil. Que nem você falou. Meu bebê dorme no meio de nós. Então o Lucas nunca dormiu no meio de nós assim mesmo. De ficar tipo uma semana, duas semanas dormindo com a gente. Sempre foi no bercinho. Porque cada um tem uma forma que a casa funciona, gente. Tipo, eu acho. E eu não dormia bem com ele no meio da gente. Nem ele dormia bem. Então desde o bebezinho, eu acostumei ele a dormir naquele mini bercinho. Que tá... Vou deixar foto pra vocês verem. Tinha um mini bercinho do lado da minha cama. Agora, deixa eu mostrar pra vocês o que que chegou aqui. Um mini bercinho, cara. Um mini bercinho. Diego tava montando. Olha como que ele é muito lindo, cara. Dá pra ver que ele é assim, um bercinho mini? Falando aí, mô? Ai cara, olha como é bonitinho, cara. Esse é muito lindinho. Mas como é que ele está? Diego, olha, ninguém te aguenta mais com aquela maquininha de... De aparapusar. Então eu acho que foi mais fácil a transição dele sair do meu quarto pro berço dele. Porque ele já dormia no bercinho. Ele só saiu do bercinho pequeno pra ir pro berço maior. Que tinha lá os protetores de berço que tem até hoje. Então assim, foi muito fácil. Foi só a mesma... A decisão. Tomei a decisão, levar ele pro quarto. Chorei. E ele ficou de boa. Essa pergunta aqui foi o recorde de perguntas mais perguntadas da caixinha de maternidade. Thalita Dernani diz, Lucas já dorme a noite toda? Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. O Lucas passou a dormir a noite toda, entre aspas, depois de um ano. Foi assim... Parece que virou uma chave. Assim ó... Mano! Pode liberar tua mãe! Fez um ano e ele começou a dormir praticamente a noite toda. Mas por que praticamente a noite toda? Isso acontece muito com meninos! Infelizmente. Toda vez meia-noite ele mama porque eu tenho que trocar a fralda dele. Então tipo assim, ele mama antes de dormir e mama meia-noite. Depois de meia-noite ele só vai acordar no outro dia. Aí teve salto de desenvolvimento. Depois de um ano ele ainda teve mais dois saltos, se eu não me engano. Aí ele muda o sono todo. Acorda 80 vezes e tal. E chora... Mas passou o salto, agora não tem mais salto de desenvolvimento, né? Depois da escolinha, ele chega do colégio. Aí a gente brinca um pouquinho e tal. Dorma nele bem devagar e tal. Fica ali relaxando ele. Bota a roupinha nele, ele mama e dorme. Nisso aí, se ele mamou tipo sete e meia. Lá pra meia-noite e meia ele vai mamar com cinco horas mais ou menos. Porque eu vou trocar a fralda dele. Porque toda vez meia-noite, se eu não trocar a fralda, ele acorda incomodado com a fralda muito cheia. Então assim, pra eu acordar três da manhã, eu prefiro esperar até meia-noite. Então eu só durmo depois de meia-noite. Eu espero até meia-noite, vou lá, troco a fralda dele. E aí, como ele acorda pra... Não acorda, né? Porque eu tô apagado ali. Vou ali, troco a fralda dele e tal. Como eu tô trocando a fralda dele, pra ele não despertar tudo com medo daquela despertada, eu já dou mamar pra ele. Então ele dorme de novo e ele vai até o dia seguinte. Então assim, dorme a noite toda? Tipo, dorme sete horas e vai acordar só sete horas pro dia seguinte? Não, porque a fralda não comporta, né? Mais de doze horas, infelizmente, eu acho que a fralda não comporta. Às vezes comporta, mas ele fica muito cheio e ele acorda com frio. Porque ele dorme no ar condicionado, então a fralda fica gelada. Toda vez que eu vou trocar a fralda dele, a fralda dele tá gelada. Então assim, ele não aguenta. Então toda vez que eu troco a fralda dele, meia-noite, eu que vou lá. Vou lá, meia-noite e meia, com cinco horas que ele dormiu. Vou lá, troco a fralda dele e aí ele vai até o dia seguinte. Aí, às vezes quando dá... De vez em quando pode acontecer, né? Às vezes solta um fogo... Aí ele acorda. Ah, não sei o que, faltou luz. Alguma coisa. Ou sentir um frio. Às vezes ele dá uma cuidado. Mas geralmente é isso. Ele dorme, acorda meia-noite e meia e acorda só no dia seguinte, sete horas da noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.